Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Mantari que tá falando pra vocês e eu só tô aqui pra lembrar a vocês que tá rolando uma rifa aí no canal Uma rifa muito bala de vários jogos aí, não esquece de conferir aí na descrição, tem tudo explicadinho pra vocês Entra lá, escolhe seu número e boa sorte pra todo mundo, falou! Fala galera da Maximum Cup, tudo beleza? Estamos aí no Survival Post Pocalipse Now, que é um jogo que tá no Greenlight, que a gente vai deixar na descrição Pra vocês, o link aí pra vocês darem uma conferida, nas screens, nas imagens, nos vídeos e também nas notícias sobre o game Que é um game aí de sobrevivência muito louco, que a gente achou aí Só que o nosso amigo Strondo e Reda E vamos entrar no servidor onde eles estão Nossa, vocês estão no servidor mais cheio, cara Vixi, tá tos carinhas É que é nós que domina, mano Ué, eu não nasci aí, cara Então mesmo deslogando a gente A gente não renasce no mesmo lugar que a gente deslogou Ih, agora tem que achar o certo Tá, mas eu tenho mais ou menos uma ideia de onde vocês estejam Estranho que eu tinha pego o machado E eu não tô com ele Então ele não tá salvando Pode ser isso E como vocês estão vendo aí, galera O jogo lembra um pouco aí O ambiente, o Saber de Lentes Tá à noite no servidor O menu aqui tá bem básico A qualidade do jogo, vocês terem uma ideia, a gente muda por aqui Se eu deixar o vídeo 10% É a qualidade mínima É, vocês estão vendo, olha a água, detalhe A qualidade baixa, agora eu vou deixar na alta Muda bastante De passe Tô pra abrir gaveta por gaveta É, eu achei legal isso aí das gavetas E é legal o PVP também, né, Santos? Sei Ah, já matei dois já hoje Já era uma porrada isso O cachorro, o cachorro, o cachorro A única coisa que eu não gostei do jogo foi esse cachorro aí por enquanto Eu ouvi o barulho Aí, Dali, ali embaixo, tem um cara lá dentro Peraí, eu tô chegando aí, já sei onde eu tô Olha lá, olha lá, tô vendo Deixa eu matar esse cachorro, desgraçado Cachorro O cachorro morreu, cara? Ah, não, o cachorro Ih, o cachorro tá indo nele agora, só Tô vendo O cachorro tá parado ali Cadê tu? Oh, chê, peraí, tem cachorro aqui Tá me vendo aqui? Uhum, aqui, tá vindo em mim Aí Ah, se foder, cachorro Ó, o cachorro ficou balançando a cabeça pra mim, ó Aham, 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 aham Aham Cê vai me matar, né? Vai me matar, né? Matou, safado, safado Seu safado Tô cuidando aí Ai, matei um cara e deu uma musiquinha Matei um cachorro Cachorro e deu musiquinha? Aham Ó, tem um cara lá dentro, cê sabe Sim, sim Eu tô chegando aí, cara Tô, vou esperar Acho que eu acabei de chegar Caralho, tô vendo uma porrada de cachorro já Ah, tô aqui Meu, o cachorro é muito roubado ali, isso Na verdade eu não tô vendo nenhum cachorro Não tô vendo nenhum cachorro aí Vou bater, mas não tem cachorro Eu já matei já Foda que ele já me deixou machucado já Não tem cachorro nenhum aí, cê Eu acho que pra alguns a gente enxerga e outros... Ah, acho que tu fumou alguma coisa aí, cê Vamos lá pegar esse cara Vamos lá onde ele tá Ah, ele tá aí dentro Tá aqui dentro Então vamos pegar ele, pô Ai, ali, 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 ali Saiu correndo, né? Aham Ó, tá aqui, filha da puta Pô, ele tá com machado, véi Eu também tô, atrás dele Nossa, ele tá correndo bonito Tá, vamos atrás dele E esse tênis aí, cê? É? Os tênis amarelos aí Olha, ele entrou na água Ah, eu vou pegar ele aqui por trás Cadê, cadê, cadê Vem, vem, vem Vai, descrema Vai, ele entrou na água Pega ele, pega ele Vem cá, vem Vem, vem Vem, vem Torna O que é? Você é outro cara aqui? Sou eu, sou eu Ó, tem um cara de chapéu aí dentro Chapéu? Sai de água? Tem Onde você é zumbi, você é um cara Sai daí Quem é esse cara aqui que tá na beira? Eu, eu Eu peguei as coisas dele Eu peguei as coisas dele Ele tá na terra já, né? É eu, é eu Eu peguei o cara ali Eu certeza vi um cara de chapéu Olha ali, ele tá vindo ali Caralho, que susto, velho É zumbi? É zumbi essa porra Não, não, não É um cara É um cara Corre atrás dele Corre atrás dele Vem cá, filha da mãe Tu vai cansar, filha da mãe Tu vai cansar, vem cá Não, tu não vai te perder, não Cara, esse chapéuzinho Que é esse chapéuzinho Toma Nossa Como ele me matou Ele te matou? Ele nem mexeu a mão, cara Como ele me matou? Nossa, ele me matou também Fui eu que te matei sem querer Nossa Que merda Então eu tomei a porrada de alguém, cara Então você tomou minha Caralho Eu fui bater no cara Então eu acho que te matei em você Caralho, pega minha mochila Nossa, que a gente pega todas as coisinhas A galera tá vendo aqui O PVP é louco Tu dá uma porrada O maluco morre Tem que tomar cuidado Até com teus amigos Quando vocês forem pra cima De alguém Tua mochila? É Então eu tô achando que o senhor Ele te matou Pelo menos tu matou o cara depois Olha como é que ficou o corpo dele Aqui tá a mochila Como é que eu vou pegar essa porra agora? A mochila tá aí? Eu não tô conseguindo pegar A mochila tá em cima do corpo dele Tá embaixo Eu não tô conseguindo pegar Ah, sumiu o corpo Sumiu, mas aonde tá ela? Ixi Aí eu não vi Ih, na sua mochila Se faleceu Faleceu Ah não Rebelochila Tá, você sabe encontrar aqui Ah, nasci do lado Acho que eu nasci também do lado Aí, já tô aqui Eita, já tem cachorro E eu tenho uns itens aqui Não Não, nasci numa base militar Sim, eu tô chegando aí Você é pelo lado esquerdo Aqui, eu aqui Ai, cachorro, filho da puta Ai, eu não consigo pegar outro machado Ah A gente não consegue É tu aqui, Marcelo É, eu aqui Nossa, tá todo tatuado, cara A gente não consegue atacar sem ar Não, acho que tu tá, Renan Aqui, eu te ajudo Na base militar Base militar É Onde fica isso? Não sei, eu ouviu Você anda falando base militar Ali uma hora ali Base militar? É Não, base militar é aqui É, que tem um lugar assim Pra gente pegar aqui Sempre tem bala, arma Eu tô numa área cercada De muros É Que tem tipo Quatro torres de vigia Em cada ponta E dois prédios Dois galpões grandão no meio Eita, não é aqui, senhor Ai Deve ser mais pra frente, vamos lá Vamos pra lá Porque pra trás lá A gente acaba o mapa lá Então a galera já viu pelo menos um PVP já Eu vi a gente se matando entre nós Tá legal o jogo, cara Porque a galera não viu os efeitos de chuva A chuva do jogo tá muito louca Olha ali o neguinho ali Pena que eu não tenho arma Ele tem arma e bala Deixa eu ver se a gente consegue catar madeira Tô com o machado Nossa, fiquei precisado de uma ponte Olha aqui A gente pega madeira também Então significa que vai ter crafting no jogo É que ainda não tá funcionando Acho que dá pra derrubar Sim, só dá pra derrubar Nossa, não caiu essa árvore pra encher? Não, caiu agora Ah, então é Tá meio bugado Pra mim já tinha caído É que ainda não tá funcionando Não tem o sistema de crafting ainda Nossa, cara Que cara Que burro Vamos indo Vamos indo Que foi, Ana? Eu tô atrás do cara O cara não tá fazendo nada Você não tá em uma outra ilha, não? Bom, ele deve tá pra cá, cara É o único caminho que a gente Tipo aquela ilha lá do outro lado Pode ser também Morri Morreu? Morreu Nossa, cara Demorou pra me matar, hein Quem é que tá com uma calça militar? Não, o Cé Ah, não Não é vocês, não O Cé tá com aquele Tênizinho Dele lá Aqui tem umas placas Só que sem identificação ainda O cara tá criando ainda Ah, não é lá, será? Já morri, já morri Será? Rapaz, eu lembro daqui, ó Desse local Acho que é aqui que entra Igual aquele negócio que eu te falei Que carrega o mapa novo Acho que é aqui Nesse caminho Só digo uma coisa Que se vocês chegarem lá, foge Por quê? Porque tem três caras lá Aqui tem uma Tipo uma barreira Chegamos num lugar aqui Que viagem Carrega outra coisa Ah, então esse jogo é tipo Não é um mapa inteiro Ele tem mais divisões Quando chega no limite Tu vai pra outro Nossa Que isso? E o nome tá tudo em russo Tá você aqui parado? É, eu Nossa, olha a sua roupa O que foi? Mudou pra caramba só Mas eu tô piolado Nossa, agora sumiu a roupa Jogo bugueixão Jogo bugueixão Bugueixão de Bugueixão De gráficos E aqui a gente mudou de mapa E aqui tá mais claro Aham Ah, e esse jogo aqui, galera Já tem veículo Já tem carro Tem caminhão Tem? Tem Olha E olha só Isso aqui que é legal Do jogo A gente abre gaveta Por gaveta Aí sim Ficou legal esse negócio De buscar os loot Individual Nas coisas É Onde é que vocês estão? Ih, fiquei preso aqui Eu acho que ele tá Ele tá no mapa antigo Eu acho Eu tô no mapa antigo Eu tô lá na Eu tô próximo daquela casinha Onde a gente se achou Então, vamos voltar Vamos voltar então Senão a gente vai acabar se perder Um total Aham Segue sempre reto Segue sempre reto Que a gente vai se achar no caminho Mas ficou legal esse bagulho aí Da divisão de mapa É porque acho que o cara O cara não tinha Não é muito grande O que ele tem Pra poder trabalhar Pode ser, né? Então ele pegou e dividiu E até pra deixar mais otimizado De repente Cadê o teu assunto? Eu tô esperando aqui Tá Connecto do server Ah, tá E o jogo tá bem leve, galera Então Ah, provavelmente eu troquei de mapa Assim, porque quando eu Dei respawn Apareceu o connecto do server Nossa, agora o sonho tá bugado Ele tá de braços abertos Nossa Aquele bug dos braços abertos Aí voltou normal Eu sei eu tinha Você tava com uma roupa boa Aí Eu acho que você ficou Sem roupa Você tá aí Qual o mapa final, Renan? Eu tô naquele Que a gente tava, né? Tá Você passou pela pontezinha já? Não Então eu estou nela agora Tá Tô próximo Da onde a gente Desfaleceu o rapaz, né? Tá, aqui tem aquela Construção lá Tô indo E o A Bíblia tá me dando susto Que porra E o Renan tá nessa reta aqui Eu acho que eu tô mutado Por causa disso aqui, ó Acho que é ele ali na frente É ele ali Tô aqui, tô aqui É tu? Eu, eu Vou pular Eu te dava uma churada Só pra ter certeza Vou pular Não, não, não Sou eu, Bruce Lee Toma aí, ó Toma aí, ó Tu parece o Bruce Lee, cara? Eu vou ficar sem nada na mão Bruce Lee? Olha, olha pro céu ali Vê se eu não pareço o Bruce Lee Levanta a cabeça Não, não tanto Caralho Aqui Levanta a cabeça Tá, vamos embora Espera aí Olha pra cima Olha pra cima Assim que nem tu fez Cadê tu? Hum, essa tanguinha Enchada no rabo aí Hum, cuecão Olha o sono de cueca Com uma pistola Na cintura É, pior Que momento engraçado Vamos lá Vocês querem no mapa No mapa novo No mapa novo No outro mapa Também tem os tênis amarelos, cara? Não, só ele Acho que é aleatório As roupas Que começam Caralho, isso aí tá muito Bruce Lee, cara Calça jeans Um tênisão esportivo Cabelinho coladinho na cara Aquele cara que a gente matou Ele nasceu com a roupa de policial lá Tá, tem esse lugar aqui Que tem aquela construção E tem outro mapa vindo por aqui Onde tu quer ir, Renan? Construção Construção? Construção Esse aqui era o barco que tu tinha visto que eu estou estando aqui Fica no meio É, isso aí Será que funciona? Não Será que tem boot? É porque eu acho que esse mapa que a gente tá Não tem os veículos Acho que o mapa que tem os veículos é o da cidade Então vamos olhar isso aqui E vamos lá pro outro Isso aqui é uma igreja, cara? O que é isso aqui? Eu morri uma vez aqui Cuidado aí Nossa, tem caixa de pizza pra tudo que é lado Aqui, aqui Bota essa bermuda aqui Aonde, aonde? Aqui Olha a cor da criança Cadê? Tá vendo uma bermuda aqui? Não Então acho que é pra cada um ver se foi agora Acho que tu tem que pegar ele Caralho Olha isso! Calça de capoeirissa Olha isso! Calça de capoeirissa Calça de capoeirissa Olha tem munição aqui Tem que ver se é pra tua arma essa Olha Ih não aparece pra mim Aqui ó Nessa gaveta aí Ah aqui tem alguma coisa Não aparece pra mim não Não? Ih olha pra mim Olha calça Vocês tão muito carnavalesco aí cara Deixa eu ver aqui Munição de Ah vou dropar aqui Eu acho que isso aqui é pra rifle Olha eu tô com chapéu de policial agora que eu vi Aham pior Aqui ó Não tem espaço mas é de rifle Eu acho que é de rifle né Vamos levar Acho que pra cá N tem mais nada Acho que eles tem que ir pra outro mapa Caraca mais Uma vítima tá dando um tiro Ai 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 não vejo nada Tô nenhum na cara Como é que sai da puta? Já era já era Morreu morreu Alguém morreu? Nossa Ele tá vivo ali, mexendo a cabeça Eu tô aqui Morre, diabo Ele tá mexendo a cabeça, bugou Ele tá morto aqui Ele bugou, ele tá mexendo a cabeça Que viagem Cadê os itens dele? Ah, tá aqui Peguei algumas coisas aqui Tem essa munição aqui dele, é diferente Talvez seja a munição da arma do Stront Ah, eu peguei três munições aqui de 357 Só que eu não sei como é que eu carrego a arma Mas 357, porra Isso aí, né Acho que é bala pra... O revólver é 357, cara Então calma aí, deixa eu ver Como é que eu dropo... Como é que eu dropo uma coisa do meu inventário? É, tu aperta aí Tu seleciona o objeto, clica Deixa ele selecionado e Leva ele pra aquela lixeira lá Ah Nossa, o cara nasceu aqui e sumiu Só que no chão era gasolina, cara Os caras limparam Limparam, maluco Ah, sandoso Ah, demorou? Quero minha calça azul Ah, a gente tem fome, tá Aperta aí que tu vê lá o Hungry O desidratação também Os meus estão tudo vermelhos, né Eu vou comer um chocolate aqui Então eu tenho munição de alguma arma? Eu tenho de 12 e de 357 Olha, apareceu uma pistola aqui pra mim, ó Eu já vou dropar isso aqui, ó Alguém aí precisa comer, não tem comida? Ah, achei a bala pra ela, achei Achou? Boa Achei Alguém precisa comer aí, ó Tem um... Eu quero Eu vou dropar aqui, ó Dropei Caralho, o tamanho do pote Caralho Isso aí já vai matar a fome Eu só preciso achar agora É água E aí, aqui tem um bife, ó Bife de lobo Eu que dropei Ah, não consigo pegar essa pistola aqui Qual? No chão aqui, ó Só pode pegar, né Se tu tiver espaço Tipo, tu pode usar até duas armas Ih, gente boa Como é que abre essa lata? Tu quer que eu pegue? Eu tenho um abridor de lata aqui Eu tenho também Não sei como é que usa Eu peguei aqui Você consegue abrir a lata, sério? E... Ah, o Renato tem um abridor de lata Eu também tenho, mas Tenta abrir, Montari Tem alguns itens que tem que combinar Enquanto clica no abridor, diz ali Eu vi isso no isqueiro lá Só que eu não tinha nada pra combinar Eu posso fazer uma Firewood Olha, dá pra tirar sangue de vocês e aplicar Vou dropar essa porra aqui Ah, tu tem que dar dois cliques no abridor E depois clicar na lata Tipo, fazer uma combinação, né? Tá Tá Ah Porra, isso aqui Firewood E a galera tá vendo, o jogo ainda tá bem simples Porque Isso aqui é uma alfa da alfa da alfa Mas pelo menos o jogo tá Olha só, tu conseguiu botar a munição nessa coisa aí? Sim Acho que, rapaz, eu tinha munição dessa sua, cara Acho que não tem aqui Nossa, tem mira Pelo menos o jogo tá bem estável, né? É Não tá lagado, não tá Dropei duas aí, vai ser Não tá com frame horroroso Ele tá bugado só, mas Como é que eu faço pra recarregar? Era R mesmo Ah, tá ligado? Essa arma aqui é aquela que a gente achou Se é, os pentes Que ele tá na mão Essa aqui é uma pistola automática Sim, é os pentes, tem que achar E essa não é 357, não é? Qual? Essa aqui? Ah Não é 357, eu sei Aqui só diz Sete capacete da Da ONU Não diz nada, acho que não 357 deve ser de rífrica Vamo lá então, vamo lá, vamo lá Vamo lá Onde é da pressão de água? Eu Calma aí Eu tô ferido só Eu tô com 20 de HP É, eu também tô Eu tô wounded Aí é, agora sim Ah, tem uma mochila aqui Alguém tem? Não, não, não Só tu tá vendo Será que eu consigo dropar a minha? Acho que consegue Não, não dá pra me dropar Deixa eu ver se eu consigo pegar essa aqui E a minha dropa Tem que clicar na tua aí Eles tem que arrumar essa porra aí De uns ver, outros não ver Aí, peguei a mochila Nossa, tô parecendo o cara do Village People Isso aí não é só co-item, né? A gente viu na árvore lá também A árvore caiu pra mim Impressionada não Aqui tem um pente de arma Aqui, ó Aí em cima Pega aí, eu dropa Eu vou dropar aqui, ó Tem uma 357 ali pra mim Dropei Mas só tem uma bala Aí, essa aí é a bala da sua, montagem Só tem uma bala ali Aonde? Aqui, aqui no chão, aqui atrás E vamos ficar com o primeiro vídeo então de Survival Post Apocalypse Now Post Apocalypse Now Que é um jogo aí bem interessante Esculacho, qualquer abante Se você quiser Já deu um monte de PVP, inclusive Mas entrou um caralho atrás Entrou um caralho atrás É, eu é, eu aponte Uh, caralho Calma, cara Que susto Eu achei que era tu que tava do meu lado aqui, velho Eu não sei onde vocês estão A gente tá no mesmo cômodo que tô Eu já tô aqui fora, pô Tá Ai, vocês aí dentro Quando eu falei aqui, olha o caralho A cabeça dele é fora Vamos ficar com esse primeiro vídeo então, galera Vocês deixem aí seus likes, favoritos Deixem seus comentários também Falando o que vocês acharam do jogo Qualquer coisa vocês visitem aí no No Greenlight, na Steam Vai estar na descrição Isso aí, vamos votar lá Vamos votar pra ajudar a entrar pra Steam lá É Porque o jogo tem potencial Tá legalzinho, tá bem Tá bem fácil Pera aí, a gente tá dando volta aqui, cara A gente tem que sair desse lugar Tem que voltar lá pra pegar o outro mapa lá Isso Tá bem fluido Tá com pouco bug até então É Tá um jogo simples Mas Tá um jogo divertido Isso é o que importa Tá Tá legal esse PVP deles aí Interessante É uma coisa nova Então é isso, galera Deixa ficar no gostei Favoritar Um grande abraço Até o próximo vídeo Falou